Meu querido Geek, o filme Dragon Ball Super Broly foi uma benção em nossas vidas e nos trouxe mais histórias e personagens para podermos conhecer. Porém, em determinado momento, poderíamos pensar e refletir sobre o possível processo de canonização de Keiro que veio antes de Broly, visto que foi a transformação dela que também nos chamou a atenção no Torneio do Poder, isso antes de Broly aparecer definitivamente. Será que isso tudo foi coincidência? Eu fui descobrir. Está curioso para saber o que foi que eu encontrei? Eu sou o Luciano Soares, aqui do canal Oi Geek, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar. Não se inscrever no nosso canal pelos cabelos verdes de Broly na forma lendária Super Sayajin. Não vale muito negócio desse não. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada do que é falado. Mande sempre a sinergia aqui no gostei. Tá bem, niante. Mande sempre a sinergia aqui no like para que possam fazer mais vídeos Geek Damas e também Geek News. Aqui no nosso canal Oi Geek. Como vocês podem ver aí na tela, um perfil chamado A Roupa Anime AJ nos trouxe uma informação que foi notada em uma entrevista com o animador de Dragon Ball Super Broly, que é Yoshihiko Umakoshi, de que no momento em que Keiro apareceu no anime de Dragon Ball Super, o filme já estava em fase de planejamento. E, ao vermos essas duas situações, podemos perceber que, possivelmente, a aparição de Keiro no Torneio do Poder poderia ser um tal de easter egg do que poderia vir mais para frente, não acham? E outra coisa, meu querido Geek. Ao vermos esse fase de Keiro lá no Torneio do Poder, ela tinha surgido trazendo várias referências às versões anteriores de Broly. Porém, com o Broly do Dragon Ball Super sendo oficialmente canonizado, existe a possibilidade dessas referências serem representações diferentes, pois tanto o Broly de antes quanto o Broly de hoje são um pouco diferentes. Daí, seguindo até a mesma linha de pensamento do perfil arroba Anime AJ, antes, poderíamos pensar que Keiro era a versão feminina de Broly, sendo chamada até de Brolyna. Porém, com a aparição do novo Broly sendo de forma oficialmente oficial, e ele aparecendo depois da luta de Goku contra Keiro no Torneio do Poder, poderíamos até pensar na possibilidade que poderia ser até uma Keiro masculina. Mesmo sabendo que o anime veio antes de um filme, mas foi Keiro que veio primeiro. Assim, poderíamos questionar a fonte de seu poder na forma do Super Saiyajin, já que aquela forma destruidora de Broly é, canonicamente, o aproveitamento da força canalizada do macacão gigante, que nesse caso é o Ozaru. Portanto, meu querido Geek, mesmo existindo o Broly e Keiro, e ambos sendo de dois universos diferentes, no caso, o Universo 7 e o Universo 6, respectivamente, espero que não passemos tempo tentando descobrir quem é o verdadeiro lendário Super Saiyajin, mas sim em queremos ver ambos lutando e destruindo tudo o que se encontra pela frente. E a nossa piadinha Geek de hoje é do Geek Davi-san. Tudo bom, Davi? Um salve pra você. Ele comentou o seguinte... Começo do vídeo. Oi, Geek! Final do vídeo. Tchau, Geek! E o nosso comentário Geek de hoje é do Geek Matheus. Tudo bom, Matheus? Um salve pra você. Ele comentou o seguinte... Bardock é o melhor personagem de Dragon Ball junto com Gohan e Vegeta. Valeu, hein, Matheus? O Geek Kevin Fernandes comentou o seguinte... Super Saiyajin 3 consome muita energia dos animadores. Realmente, hein, Kevin? O Geek Wesley Jonathan comentou o seguinte... Você é muito mito. Ótimo vídeo. Muito obrigado, hein, Wesley? O Geek Gleison Queiroz comentou o seguinte... Pode ser até inútil, mas essa transformação pra mim é uma das mais lindas. Isso, o Gleison falando da transformação do Super Saiyajin 3. Valeu, hein, Gleison? O Geek Animeiro Pauleira, brother dos games, comentou o seguinte... Birubiru. Não entendi a referência, hein, Animeiro? O Geek Estúdio Games comentou o seguinte... Pelos chifres de Vegeta, esse vídeo é muito foda. Muito obrigado, hein, Estúdio? O Geek Kawan Yuri comentou o seguinte... Um dia eu sonhei que tava tendo casos com Android número 18. Não deixo o Curirin saber, hein, Kawan? O Geek Senhor Vedito comentou o seguinte... Você é muito legal. Manda um salve, por favor. Um salve pra você, hein, Senhor Vedito? E o Geek Gerardo Ball ZZ comentou o seguinte... Já pensou se tivesse um crossover do universo Dragon Ball com o universo Marvel? Iria ser muita porrada. Realmente, Gerardo ia ser muito legal de se ver. Geeks, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá pra que a gente possa bater um papo. Esse foi mais um Geek News com notícias da franquia Dragon Ball. Até o próximo Geek News, beleza? Valeu!